Estadio lunar preenche o estado, a maré que entra a estar Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Estadio solar, de luz a entrar, terra e marte a gravitar Sou o sol e sinto fogo, terra e ar Fogo, terra e ar, interestelar Escócia Graviúficial Fogo, terra e ar, interestelar Sobre o mundo, dentro e o arredor Estrelas somos feitas em sol maior Tempo infinito, cosmos em atrito Indefinido, ciclo, sol maior Sigo nesse espiral reverso Espaço, vibro imenso, céu deserto Infinito seja, ser lugar que esteja Perto e longe desse universo O boi da seresta Escócia Graviúficial Estadio lunar preenche o estado, a maré que entra a estar Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Estadio solar, de luz a entrar, terra e marte a gravitar Sou o sol e sinto fogo, terra e ar Fogo, terra e ar, interestelar Fogo, terra e ar, interestelar Fogo, terra e ar, tennis a terra e ar, interestelar AlÙldown preenche o sor quítima de novo O Foi da Seresta O Foi da Seresta Bom dia, princesa Por favor, senti na glória Todo seu desejo realiza, firma é forte Sei que tu se amarrar quando o dono já deporte Até perguntou quem é o dono da poste Nós é novinho, é de boa, é quebrada Cortando forte, ligando pra nada Faço o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar um pa que vai ficar muito lombrada Vai beber o whisky, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinada Acabou com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinada Acabou com a tua raça Bom dia, princesa Por favor, senti na glória Todos seus desejos realiza, firma é forte Sei que tu se amarrar quando o dono já deporte Até perguntou quem é o dono da poste Nós é novinho, é de boa, é quebrada Cortando forte, ligando pra nada Faço o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar um pa que vai ficar muito lombrada Vai beber o whisky, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinada Acabou com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinada Acabou com a tua raça Escócia Grave Oficial Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar meu grande amor Como eu fui esquecer o amor que me deu Divaná Matilda Arame não O poida seresta O poida seresta Errar é o mano Escócia Grave Oficial Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Ei! Divaná Matilda Agamelo Eu quero alguém que me liga pra saber Como que eu tô Quando que eu tô Quando que eu vou E como que eu dormi Quero alguém que me liga pra saber Como que eu tô Quando que eu tô Quando que eu vou E como que eu dormi Quero que alguém se preocupe comigo Como se fosse um neném Longe da mãe Longe do pai Escócia Grave Me dá um beijo na festa E me chama de amor Eu quero atenção Onde eu tô Com quem tu Querem saber Se eu dormi bem Ou se eu tive pesadelo Eu quero alguém que me liga pra saber Como que eu tô Quando que eu tô Quando que eu tô E como que eu dormi Quero alguém que me liga pra saber Como que eu tô Quando que eu tô Quando que eu tô E como que eu dormi Quero que alguém se preocupe comigo Como se fosse um neném Longe da mãe Longe do pai E me dá um beijo na testa E me chama de amor Eu quero atenção Onde eu sou o vinto Querem saber Se eu dormi bem Ou se eu tive pesadelo Eu quero alguém que me ligue apresente Como que eu tô Quando que eu tô Quando que eu tô E como que eu dormi Quero alguém que me ligue apresente Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que você anda a cabeça Se eu desbaixa pela casa As paredes me contaram que você escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo burro Ao te assumir Que as verdades correram Pra mim é longe de mim E nós desde amigos Viramos inimigos E nós desde amigos Viramos inimigos Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabeça e baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondiu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego costumo mentir Será que tô sendo vulgo ao te assumir Que as verdades correram pra me elogir de mim E nós desde amigos Viramos inimigos E nós desde amigos Viramos inimigos O Void da Seresta 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 Obrigado.